Olá pessoal, é o seguinte, aqui é Josanito, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Moto G2. A dona de celular, ela trouxe pra mim olhar qual era o problema, que ela falou que tinha instalado um app lá, um aplicativo e a partir disso ele começou, ligava e ficava iniciando. Então eu falei pra ela que o celular entrou em loop infinito, ficava só reiniciando, reiniciando e dizendo que estava atualizando e instalando o Android, coisa desse tipo assim. Então, aí eu falei pra ela que tinha duas soluções, o ad reset, que era formatar os padrões de fábrica do aparelho, e a segunda opção é instalar o stock ROM dele, que é o Android 6.0, que é o Moto G2 XT1009. E claro, não esquecendo que demoraria pra fazer esse procedimento, mas graças a Deus não precisou, fez o ad reset no Moto G2. Vocês podem pesquisar aí no YouTube, que tem tutoriais e vídeos que explicam como fazer o ad reset no Moto G2, titã, né, o XT1069. Pode procurar aí, até no meu canal tem até um tutorial que explica como fazer o ad reset no Moto G2. Não desse aparelho aqui, mas de outra série desses aparelhos aqui da Motorola. E abaixo do vídeo eu vou deixar os links aí de todos os arquivos necessários, se queira instalar o stock ROM, os drives da Motorola e os arquivos aí do Fastboot. E o link, não esquecendo também, o link do vídeo também, que faz o procedimento da instalação da stock ROM, e já está aí no meu canal. Claro que não é o mesmo aparelho, mas você pode aproveitar alguns conhecimentos lá, e a partir dos conceitos, você consegue instalar nesse aparelho também, se caso você precise instalar o stock ROM. Então, se não resolver o quad reset, ele fica reiniciando, então tem que instalar o stock ROM, né, nesse aparelho. Pessoal, tem gente que quando vai formatar o celular, formatar não, formatar é quando você instala o stock ROM, ou seja, formatar os padrões de fábrica, tem que tirar o chip em casa de memória, porque se tiver algum arquivo necessário aí no celular, você pode estar recuperando. Depois, se tiver, não tem como recuperar. Então, o procedimento é do básico. É o volume menos, tecla power ao mesmo tempo, e aí não aparece nenhum comando na tela. Quando aparece nenhum comando, aperta a tecla power e o volume mais, e aí agora vai aparecer lá em cima as informações. As informações, o bootload está bloqueado, bateria OK, vai aparecer essas informações desse tipo assim. Não é, pessoal? E aí tem lá, wipe, tem a opção wipe, factory reset. Aí desce com volume menos, até essa opção e dá um power. Depois que dá um power, ele formata, e aí depois ele dá um reboot system. O sistema reinicia e o celular volta aí os padrões de fábrica. Isso aqui voltou, pessoal, percebam que ele está funcionando, graças a Deus. Dei muitos, de alguns Motorola que eu já peguei para instalar Stock Run, esse aqui foi o último que não prestou a instalar. Né? Mas tem alguns que eu tenho feito alguns procedimentos, não preciso gravar vídeo, porque já tem no YouTube. Mas é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Desce o seu like, se inscreva no canal, nos ajude aí a compartilhar os vídeos nas redes sociais. É isso aí, até a próxima. Já fui.